15 alunos concluíram o curso técnico de cafeicultura em Piuí, disponibilizado através do Pronatec, que é o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego. A cerimônia de formatura será hoje à noite, nesta terça-feira, no Centro Estadual de Educação Continuada, o SESEC, onde as aulas foram aplicadas durante todo o curso, que teve duração de três semestres. O curso técnico em cafeicultura começou em Piuí em agosto de 2022 e garante aos estudantes certificado para atuarem na cadeia produtiva do café. Os alunos cursaram disciplinas específicas sobre o setor cafeiro, desde técnicas e cuidados na formação de mudas, metodologias sobre o plantio e condução da lavoura, como adubações e cuidados fitossanitários. Além disso, faz parte do conteúdo programático disciplinas como ética e relações humanas, sustentabilidade ambiental e também tecnologias de colheita e pós-colheita. Um dos professores do curso, o engenheiro agrônomo Eduardo Uliana, disse ao jornal Alto São Francisco que o campo de atuação para estes profissionais é muito amplo, já que o Brasil, além de ser o maior produtor de café, é também um dos maiores consumidores. Além disso, a produção cafeíra é uma marca registrada de Piuí e também de todo o estado de Minas Gerais. O professor ressaltou ainda que a formatura desta primeira turma do curso técnico em cafeicultura é um momento muito importante para a cidade de Piuí e que a expectativa para o ingresso de mais estudantes no futuro é grande. O professor da Piuí e do presidente é sofá. O professor da Piuí e do professor da Piuí e do professor da Piuí. Obrigado.